Final do ano Ah, é o Mickey? Eu sou... Olha o Tic aqui, olha Olha o Tic aqui, galera Quem disse que o Tic está lá no Brawl Stars? O Tic está aqui, olha O Tic aqui, galera O Tic do Brawl Stars, olha Olha o Tic do Brawl Stars, maluco Galera que vai chegar, se inscreve no canal que não é inscrito Próxima troca de mapa é 100 likes Vamos trocar com 100 likes É o Rich Galera que vai chegando Não esquece o like, galerinha Galera que vai chegando Eu posso até deixar a live aberta aqui Quando eu fazer a adivinhação pra ver quem que foi o primeiro que eu vi Entendeu? Leandro! Leandro! Barro! 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 Esclamação moderador Pra ver o que acontece Galera que vai chegando, se inscreve no canal Galera que não é inscrito ainda Bora deixar aquele likezão, hein É brincadeira, gente Galera que vai chegando Bora bater os 100 likes O som tá muito alto, produção Nossa, eu não liguei Ninguém falou Eu esqueci Espera que as mais Liga, liga, liga Bora galera Bora galera 80 likes A gente troca de jogo, galerinha Falta 6 likes ainda Galerinha, falta 19 inscritos Botei em portermia Eu vou ter em portermia Em portermia Da calça daqui Brasil Tatiana Quanto tempo, né Abandonou eu Deixa o cheiro na minha mão Eu sou Zé Lucas Quero sim, amor É que eu tomei sem graça Pra tomar coca Sem likezinha A gente troca de mapa De joguinho, tá A gente vai jogar outro Galera O Pietro deve saber isso aí E outro alguém Ei, jota penhorena Eu virei primo Além de ganhar minhas robux Por meio mensal Que benefício eu tenho no robux Ou no roblox Ou no roblox Já a briga aí é a Amber Cidara Já a briga aí é a Amber Cidara E JP Arena, beleza? E JP Arena, beleza? Quick, eu não sei o dia que eu vou mudar para um tablet Vou ganhar ele Mas vou continuar nessa conta pra conversar com vocês Like light Like light Like light Like light Não sabe, fico o dia inteiro jogando Não sabe dessas coisas, moleque Ganhei Ganhei a Amber, cara Galera O que eu falei pra vocês Lá na Brawl Lá na Brawl Stars Eles estão vendendo Estão vendendo os lendários Galera, estão vendendo os lendários Ontem, dois dias Anunciaram o Lion Lion lá, o Lion Para poder vender Hoje anunciaram o Corvo A Amber vai vir a qualquer momento E se a Amber vir, pai Já é Já é Eu vou entrar em dele Bora bater sem like, galerinha Bora bater sem like, galerinha Não, não fica no K3 não Prefiro que você fica no seu Normal e fica comigo Do que pro K3 Tipo assim, K3 é oito conto Você sendo membro Normal Você vai ter um, dois Você consegue ficar Três meses de membro Não É quase três meses de membro Galera Que vai chegando Essa semana especial Lá na China Daí por isso Estão colocando os lendários Lá à venda Essa semana especial Lá na China Daí por isso Estão colocando os lendários À venda Uhul Vai até quando? Mas será que eles vão pôr Todos? Mas será que eles vão pôr Eles vão pôr todos, será? Ele pôr todos, será? Oxe, Maria E a filha do K3 É porque você não renovou, querida É porque você não renovou, querida E a Jassira, tudo bem? E a Jassira, tudo bem? Galera que vai chegando Se inscreve no canal Que não é inscrito É muito legal Comprar a lendária Não perde a graça Mas a Amber Eu vou querer comprar Não tem boca, não A Amber Eu vou querer comprar, sim E a Tarsiana, tudo bem? Galera que vai chegando Cadê o likezão? Quem acabou de chegar Deixa o like Sem likes A gente muda de mapa Sem likes A gente muda de mapa Quick, joga uma música de legenda Mas eu tô mal 1, 2, 3, 4, 3 Azar o seu A Amber vir, cara Ainda bem que vai ser bem na minha vida Caraca, tinha um cara da manhã Mas o jogo de abertura Caraca, tinha um cara da manhã Galera, vamos bater 100 likezão aí Galera, vamos bater 100 likezão aí Dá pra gente bater, hein? Dá pra gente bater, hein? Tô escondidinho aqui, galerinha Tô escondidinho aqui Tô escondidinho aqui, galerinha Tô escondidinho Ninguém nem vai me pegar Ninguém nem vai Amém, amém, Mac Amém, 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 amém Amém, 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 amém Amém Tô escondidinho aqui Ninguém vai me pegar, mano Tô escondidinho aqui Ninguém vai me pegar, mano Quick, nós somos gêmeos É isso aí, somos gêmeos Galerinha que vai chegando Amém, amém, amém Galerinha que vai chegando Não esquece o like, galera, que ajuda muito Quick, olha pro seu lado, eu tenho uma passagem de subsolo Uma passagem pro subsolo? Ah, é verdade, aqui Uma passagem pro subsolo Ninguém vai me matar Boeia na internet Jogando Brawl Stars Tô vendo Live do Quick Live do Quick Live do Quick Live do Quick E aí, Mac, tudo bem? Como você tá, querida? Likezão, hein? Quick, compra um Amber Por 300 gemas Vou, vou comprar O mais que eu dou pela Amber é 100 pontos Menos do que isso, não Mais do que isso, não, mano Galerinha, bora aí 90 likezinho, hein Eu sei Eu sei Eu fiz de propósito Quick, mas deixa aí Quick, galera Vai, gente, tsunami Live do Quick te salva Não almoça, não Ô, por favor, eu fui fazer um negócio aqui Galera, volta aí, ó 14 likezinhos pra 100 likes, galera Quem acabou de deixar o like Coloca um Quick, desculpa por falar Pra você mudar de conteúdo Eu espero que você entenda Relaxa, JP Arena Ô, Quick Galera que vai chegando Se inscreve no canal Que não se inscreve, galerinha Likezão, hein Três likezinhos aí Pra gente mudar de jogo Like aí, galera Não esqueça do like aí, né Ô, Quick A gente tá aí uma semana Sem jogar com você Eu sei, Luiz E vocês só vêm pra falar isso Porque você não dá oportunidade Pra outro jogo, cara Tipo Dá uma oportunidade Pra um joguinho Que talvez você goste Tipo Among Yans Só vou jogar Quando tiver A nova atualização Que vai vir Quinze pessoas Três cores Várias cores Dá oportunidade, cara Pra outro jogo Suspect Vou jogar ainda Calma Mas o hype agora Tá sendo Among Yans É Roblox Quick Flix Quick Flix Tô dizendo no celular No computador Obrigado Para de virar Por favor Quick, nesse mato Tem um pouco Pouco Pula nele E olha o que acontece Nesse mato Tem um pouco Pula nele E olha o que você Acontece Um pouco Um poço Onde fica o poço Aqui Mas onde fica o poço Ali o poço Mas tá de sacanagem Com a minha cara Eu morri, velho Eu morri, cara Não, mano É sacanagem Mano, mataram o eu Vocês estão de sacanagem Com a minha cara, velho Não, é brincadeira Um negócio desse O Hugo foi eu acreditar, mano Que tinha Que morria Onde você viu Morrer Não pôr Não, tem perigo De morrer sim Fui trollado Aí o Scorpion Aí o Scorpion Crime Vai cripar E vai pôr no canal dele Bonito Você é vergonha Que propôs no YouTube Você é vergonha Like, galerinha Fota aí Wikiflix Wikiflix Tô dizendo no celular No computador Obrigado Para de curar Por favor Nesse mato tem um pouco Pula nele E olha o que acontece Nesse mato tem um pouco Pula nele E olha o que você Acontece Um pouco Um poço Onde fica o poço Aqui Mas onde fica o poço Ali o poço Mas tá de sacanagem Com a minha cara Eu morri Eu morri Cara Não, mano É sacanagem Mano Mataram eu Cara Vocês tão de sacanagem Com a minha cara Velho Não, é brincadeira Um negócio desse O Rufo e eu Acreditar, mano Que tinha Que morria Onde já se viu Morrer No poço Não Tem perigo de morrer sim Fui trollado Aí o Scorpion Crime Vai cripar E vai pôr no canal dele E bonito Você é vergonha Que propôs no YouTube Você é vergonha Like, galerinha Fota aí Ai, que burro Tá zero pra ele Bem-vindo Maria Eduarda e Guilherme Eu quero uma caixa Ô, meu Pai Eu nunca vou montar Numa caixa Desse jeito Aí Tô de ponta cabeça, mano Ó, tô longe Opa Tô longe, pai Lonjaço Muito longe Ah Ô, louco Uhul Muito boa Pô, cadê Da descarga Não Cai dentro do Billy Nossa Que nojo Cai dentro do Billy, cara Que nojo Que nojo Cheguei Cheguei Ué, mas aí A gente fica aqui preso Vamos lá Vamos lá, galera Vamos lá, galera Vamos lá, galera Ó Se inscreva no canal, galerinha Quem não é inscrito ainda Ó Quick 0 Quick 07 Beleza? Endar Robux Endar Hagdaltang Eu, mano Hidratado Beleza? Galera, ó Me adiciona aí, ó Quick 07 Vou tá adicionando amigo Atualizando aqui Pra ver se tem mais amigos Por enquanto não Tem mais nenhum amigo aqui Galera Que tá chegando Se inscreva no canal Quem não é inscrito Galera, like Like, like Inscreção Tem que se inscrever no canal E deixar like Ó, galera Tá vendo aqui, ó Tem 224 Robux Pendente Tá bom? Demora alguns dias Pra entrar Assim que ele entrar No meu fundos Fundos do grupo Assim que ele entrar No meu fundo do grupo Ele vai Eu vou começar A sortear pra vocês Beleza? Mas enquanto Deixa like Inscreção, hein? Vamos jogar outro joguinho, galera Eu vou Eu vou pular lá Olha isso Eu vou Eu vou pular lá Ué, mano Onde eu vejo aqui? Ué, mano Onde eu vejo aqui? Ué, o que eu faço? E Sabrina Seguir bem-vinda Eu gostei Eu gostei muito, mano Que da hora, mano Ó, 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 ó Uhul Que isso, ó Ó, 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 ó Vou chegar agora Aí, cheguei O que é isso? Ó, o que é isso aqui, galera, hein? Likezão aí, hein? Balão Me larga Me larga Ah, quero ir no balão Me larga Aí, ó, perdi o balão Me larga Me larga Aí, eu perdi o balão Ah, mano, oi Caí dentro do balão Ah, mano, oi Caí dentro do balão Cobre balão Cobre balão Cobre balão Clip, clipar isso Ah, moleque Clipei Um subindo no balão Uhul Ah, moleque Desliga esse computador Galera, olha outro subindo no balão Super fantástico O balão mágico O mundo fica bem divertido Tô feliz Quero viajar nesse balão Dois likezinhos pra 120 Clipei Vou postar já já O serve é grátis Esse balão É redondo, pelo menos E esse balão É enorme, pelo menos Olha, tem lavalu... Olha, aqui tem... Nossa, tem máquina de lavar Vou lá, dá uma voltinha na máquina de lavar Me larga, mano Ah, bom, obrigado Ah, bom, obrigado Mano, mas o cara é vacilão, né? Fala sério, velho Eu tava lá O cara me pegou lá no bagui, mano Tomar no meu nariz E agora? Olha isso Eu tenho que descer tudo isso, velho Galera Galera, tenham todos bem-vindos Não esqueça do likezão, hein? E aí, Danilo Isso aqui é bem-vindo Olha isso, mano Ah, vou resetar aqui Não vou ficar descendo Que nem louco, mano E aí, Jack Seja bem-vindo O maior elevador de todos Lá na minha máquina de lavar Não, sai Sai de mim Como fica gigante assim, galera? Alguém sabe me dizer como fica gigante? Como fica gigante assim, galera? Alguém sabe me dizer como fica gigante? Não lembro de você, não, Jack Como fica gigante? Não lembro de você, não, Jack Como fica gigante? Ah, não Me larga Sai daqui Sai Sai Me larga Sai fora Sai 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 fora O cara fica tentando me pegar Esse filho da mãe Eu quero entrar na máquina de lavar roupa O cara fica tentando me pegar Esse filho da mãe Eu quero entrar na máquina de lavar roupa Meu pai, não tô entendendo nada Tô na máquina de lavar roupa, gente Tô na máquina de lavar roupa Meu Deus Baguizinho Pog do Titã Galera, vai chegando Não esquece o likezão Opa Onde eu tô aqui? O que que é isso aqui? Nossa Que da hora, mano Vou montar no meu canhão No canhão Tá peste Olha isso Maluco é brabo, hein Ganhãozão, mano Maluco é brabo Ganhãozão, mano Coito Vai daí, ô pequeno gafanhoto Mano, o cara deita de propósito, mano Cara chato, velho Eita, o que que é isso aqui? O que que é isso aqui, galera? Vai daí O que é isso? Eita, mano O que é isso? Ah, bonito O cara coloca a armadilha Pra gente morrer no final É Mortal Kombat isso aqui Ah, bonito O cara coloca a armadilha Pra gente morrer no final É Mortal Kombat Uhul Escorregador portátil Tá nóis Olha os mulheres brigando ali na pancada Vou pular na água Vou pular na água Vou pular na água agora, hein Vou pular na água Vamos ver se o bagulho é bom de pular na água Tô testando todos os bagulhos Uhul Pegar aí, vai ser lelão O que que tem na casa, será, hein? O que que tem na casa, será? O que que tem na casa? Gramado Fica passando por cima da gente Sai daí o grande O que que tem na casa, será? Uhul Vamos subir lá em cima Pra ver o que que tem que ir bom Olha um PCzinho gamer Que bomba Para de me bater, cacaio O cara é chato, mano Fica querendo bater na gente O que que é ali, ó? Ali, o que que é ali, ó? Aí, bicho feio O que que é ali, velho? Eu tenho que vir ali, ó O que que é ali? Clica um É de bater Ué, como faz pra ir lá em cima? Ué, como faz pra ir lá em cima? É que eu vou pra onde? Vou jogar, eu jogo outro mapa Vou jogar, calma aí, galera Bora deixar o like Aqui é onde? Onde eu vou pra cá? Deixa eu ver onde eu vou aqui Olha que da hora, mano Eita, nós Eu quero sair daqui agora Como eu faço pra sair? Olha isso Eu vou resetar aqui Que agora é mortal combate É mortal combate Literalmente Galerinha O que que tem de bom aqui? O que que tem de bom aqui? Nada Anemora Galera que vai chegando Se inscreve no canal Que não é inscrito Galerinha É, tá ali Não tem nada, mano Não tem nada Ó o cara do mal ali, velho Levanta Bora bater Bora bater 130 lá, hein, galerinha Olha o filho de uma fruta Ah, uma visão de ótica Uma iluminação de ótica Vamos trocar de jogo, galerinha Vamos jogar qual agora? Oi, Billy Boa noite, Billy Tudo bem? Galera Vamos bater 130 likes Galerinha Como que vocês estão? Vocês estão bem? Ah, me solta Eu quero a Emma O que é a Emma? Galera Bora deixar aquele like aí Oi, Graziele Tudo bem? Seja bem-vinda Tudo bem, sua linda? Vai com pirulito na boca S.S. Seja bem-vindo Tudo bem? Oi, Jacira Jacira Seja bem-vindo, galera Galera que chegou aí Bora deixar aquele like Para nós O que aconteceu comigo? O que aconteceu comigo? Falta eu Eu estou rouca? Não? Oi, Scorpio e Vini Galera Vamos deixar aquele likezão aí Bater 130 likes Meus lindos Qual vai ser o próximo jogo, galera? Que não vai jogar Oi, Félix É o Quick 07? Sim É o Quick 08 É como você não adicionou já as contas do Quick, Billy Você já sabe as contas dele Ai, não Cadê? A menina tinha me pegado Sem querer eu sair Agora eu sumi Meu Deus Onde eu caí aqui? Olha Eu estou O que é ela? O Quick 08 Seja bem-vindo Oi, Lucas Não sei ainda, Lucas Acho que não Você viu? Que lindo Que lugar bonito Onde eu caí Ai, o cara me pegou Que lugar bonito Vamos ao parquinho Lugar bonito Vai daqui, seu feioso Vai, mãe Vai, mãe Ah, mãe Demora muito pra ir Oi, Sabrina Oi, Felipe Tudo bem com vocês, galerinha? Bora deixar aquele like Vamos bater 130, meus lindos Já tem outro jogo Que não vai jogar, galera Vocês estão me escutando, galera E no chat? Sim, Lucas É isso mesmo Vou sair daqui Ah, tá Joga a movida O que joguei esse, Felipe Shadow? Faz o quê? É de história, Felipe? É de história, esse aí? Vamos jogar outro jogo? Cancelo esse aqui É de história Ah, tá Não sou muito boa em história, não, Felipe Você gosta de jogo Você gosta de jogo de história, né? Percebi que você gosta bastante Oi, Batata Seja bem-vindo Ó, galera Deixa aquele likezão aí, ó 140 likes Vamos bater 140, galera Ó Vou aceitar aqui o Pietro Perife E o Leiteiras Aceito, galera Ó, galera No grupo Deixa eu só atualizar aqui Se já foi Sim, a gente vai jogar My Psyche Ó, galera, ó Aqui Deixa eu abrir Que tristeza Vocês estão conseguindo entrar? Olha que maravilha Tem ninguém aqui, ó Sozinho Relaxando Ninguém me enchendo o saco Não tem permissão Mas eu configurei Deixa eu ver Se tem que aceitar alguém aqui Não tem permissão Ué Mas eu configurei Deixa eu ver aqui A configuração do grupo Configurar Pera aí, galerinha Deixa eu ver aqui Meu Deus O que é isso aqui? O que é isso? Ó Bastante gente Conseguiu entrar, galera Ó Ué Mas não entrou ainda no grupo Ué Mas não tem nem como te doar Sendo que ainda no No grupo Não entrou ainda Os 200 Robux ainda Mas entra lá Deixa o like na live Que logo logo vai ter Bom Bom Ixi, mano Tá em inglês Ácido Acho que é ácido Que quer dizer É ácido Mano Tá indo tudo Mano O que é essa pipa aqui? Tá matando Matar os outros? Olha aqui que eu virei 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 Ah, é o galera que tá de pepa Ah, aqui tem como você escolher Aí, ó Quem disse quando eu tô jogando Amongst? Galera, vamos bater 140 likes, ó Ai, que eu quero Amongst Agora não deu tempo Aqui é Amongst, ó Eu era Amongst, mas eu troquei de roupa Galera, vamos bater 140 likes, galera Virei lá o povo voando Vai da frente Ô, Pepa, fila da fruta Pepa Tornado Ixi Tô louco, mano Tornado Olha lá, o corpo Ah, era? Deu nem tempo Que era o Amongst Aí, ó Quem disse quando eu tô jogando Amongst? Sei lá Aí, ó Todo mundo virando Amongst, ó Amongst Ó, Scorpio Vini ganhou Primeiro Quê? Quê? Meu Deus, galerinha Pera um pouquinho Que meu olho tá pegando fogo aqui Tá queimando demais Peraí, galera Peraí, ó desculpa galerinha aqui aconteceu que mexeu com cebola na cozinha meu olho começou a queimar demais o pai galerinha eu tive que lavar meu olho que tava ardendo demais 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 tem noção não consigo pegar a pepa de novo será eu sou a pepa oi o parque lá não é uma é uma prisão oi miguel seja bem-vindo miguel deixa aquele like em galerinha parece que a pepa tá sentada ó vou bater aquele like zinho 140 meus lindos Sai, sai! O que é? É o que? Não, um raio. Sobe, meu deus do céu, sobe. Mano, é que deu um raio. Espera aí, deixa eu fazer um negócio aqui, pera aí. Opa, nossa. Proteja aí algum lugar. Vai, Pietro. Vai pra fora, Pietro. Sai da minha casa, Pietro. Não vai entrar aqui não. Não! Não vai entrar. Não, não vai entrar. Ninguém vai entrar aqui. Não vai entrar não, Pietro. Não, não vai entrar. Caracoles. Ele entrou. Não era pra ninguém entrar na minha casa. Sai daqui. Quem vai entrar mais? Não, não, não. Oi, Sabrina. De novo. Seja bem-vinda. Eu não quero. Se eu quisesse comprar, eu ia na loja. Sai da frente que tá derrubando tudo aqui. Nossa, mano. Olha, o cara vem rodar um negócio aqui dentro. Olha aí, um monte de amundis. Sai daqui, amundiando. Se eu sair da casa... Ó, sobrevivei. O Pietro, o Scorpio Vini e eu. Oi, Sofia. Oi, Sofia. Seja bem-vinda, Sofia, minigame. Daqui a pouco, né, joga o... Tom Hard. Bichinho que é feio, hein. Oi. Fernanda, seja bem-vinda. Tudo bem? Galera, falta um like pra 140, tá bom? Bom... Pfff. 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 E aí Cara, eu não tô enxergando nada E aí, Jared, seja bem-vindo Galera que tá chegando aí, ó Não esquece o like, tá bom? Pô, Tima, eu não tô enxergando nada aqui Olha Vixe, as coisas vão pegar em mim Vinha Oi, Jared, tudo bem? Oi, Milk, tudo bem, Milk? Seja bem-vindo, galerinha Ganhei, ganhei Vamos jogar outro jogo, galera Oh, errado Vamos ver outro jogo aqui, galera Qual que nós jogam? Chão de larva Cabe quantas pessoas... Alguém sabe... É, é na privada Ah, na privada? Eu entendi... É... Que é privado Ah, o bolsa é indo aqui Eu entendi que era privado Não privada De privada mesmo Ninguém me fala nada Vai, gente Anda Prisão Blake Ai, gente Anda aí Então, o que que tá atrapalhando aí? Ninguém fala nada, mano Vai, mano Fica enrolando não Vambora Ó, tá empurrando os outros É, eu não Eu entendi privada Eu entendi que era privado Não empurra Olha, esses prisioneiros aqui Ficam me empurrando, velho Parkour Olha, o que que aconteceu, menina? Ah, mano Esse povo aí Vem de andar logo Fica me atrapalhando Eu pular Esperar eles irem um pouquinho Calma, mano Sai de perto de mim Sai, 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 sai Vou passar sozinho Galera que tá chegando Vamos bater 200 likes Prisioneiro, tudo burro Verdade Somente aquele que tem o nome Esse aí de cabelo azul Droga Sai, sai Aí, ó Me deixou eu pular Vou adicionar aqui a galerinha Pera aí Tem mais ninguém pra aceitar Já aceitei Todo mundo Tem mais ninguém pra aceitar, não Era pra mim ter mudado o personagem Eu esqueci Ai, meu Deus De novo Galera Tem uma pessoa tão ruim de parkour Sou eu Olha aí De novo Vou tentar chegar mais perto Já aceitei, ô ninja Não tem mais ninguém pra aceitar, não Dá uma olhadinha Se você colocou certo Ah, que droga Ah, mano O cara Me empurrou O negócio Tava indo tão bem Ai, ó Me encosta O bagulho Mata Pegar carona Ai, que aí Vai, consegue Vai Vai, Scorpion Scorpion Você me tirou Scorpion Tava tomando Sua cabeça Pegar carona Com alguém Aqui, velho Pera aí Deixa eu pegar carona Pular na cabeça De alguém Aqui Pular na cabeça De alguém A verdade é que Esses daqui Que tão aqui Também não tão conseguindo Né Pular na cabeça Dessa menina Vai lá Vai Morreu Ai, ó Ó, manco Eu tenho que passar Esse aqui Olha, quase eu consegui A menina Também morreu Olha, menina Viu Pera aí Aí, ó Ai, meu Deus Do céu Ah, mano Você fez eu morrer, velho Você passou, Emma Não acredito Ai, o cara Me jogou aqui Ai, ó O cara Ao invés de me ajudar Ele me atrapalhou Eu tô aqui tentando Calma que eu vou conseguir Aí, ó Aí, ó Aí, ó Até que a gente nem encosta Meu Deus Do céu Ai, ó Vamos lá Ah, mano Ai, nossa, gente Eu não consigo passar de um parkour É isso mesmo Vocês vão em cima da minha cabeça Vocês vão errar Sério Sério mesmo Eu não vou sair daqui O povo que tá lá Do outro lado Eu falo assim Meu Deus Mano, a menina também não deixa eu sair do lugar Ah, ela tá me deixando estressada já esse jogo aqui Eu vou mudar Sai, sai, sai Sai de perto de mim Sai, sai 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 Da frente Aí, ó Ah, não, véi Faltava só duas Ai, meu filho Quase me faz eu morrer Morri Vai ser Sabrina Noite também Poderadores Manda lá Em vez de andar da noite Pra Sabrina Fazendo um favor Tenta aí rápido Vai, meu filho Vai, vai Vai lá Tá Me acha que não, Emma Felizmente Eu acho que eu não vou passar Não vou Tem que salvar esse jogo Pro quick passar Porque eu não vou conseguir passar, não Que agonia Última tentativa Ah Vai, vai, Olivia Vai Ah, Olivia O povo tá indo, tá voltando E eu tô aqui ainda Ó, não me atrapalha, véi Vá um pouquinho mais longe de mim Aí, ó Cara Eu não sei porque Não enrela Às vezes Aí, ó O cara me joga Eu já morro Ó, mano Eu nem encostei no negócio Tenho que deixar a câmera de lado Pra ver se eu tô encostando Por quê? Não empurra Livre, entra no grupo Que logo, logo A gente vai dar, tá bom? Ai, meu Deus Galera Deixa o like aí, tá bom? Olha lá O cara me empurrou Tá vendo, galera Por que que eu morro? Não é totalmente a minha culpa A galera fica me empurrando Alô, 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 alô Caramba Lá, seja bem-vinda Tudo bem? Tô rindo, Pietro Tô no começo ainda Tá, e sai Sai que agora eu consigo Sai daqui Ele fica me empurrando, véi Aí, ó Ai, meu Deus Para, para Sai daí de perto Scorpio Vini É você? Sai daí, ó Filho da fruta Scorpio Vini Sai daí, Scorpio Vini Tô quase pra conseguir Scorpio Vini Sai daí Mano Eu vou perder Olha, eu já tô Aí, bem feito Sai, galera Sai Ai, meu Deus do céu Uhul Uhul Consegui Glória Exclamação Glória No chat, galera Meu Deus Olha lá Ah, mano Pelo amor de Deus Glória Adeus Mano, olha aqui Eles ficam tudo tumultuados Não dá pra gente correr Não dá pra gente pular Vou cair de novo, véi Glória Adeus Glória Adeus Adeus Cadê o checkpoint aqui? Não tem? Ah Não acredito que aqui não tem checkpoint Ah, não O cara me empurrou Ah, mano O cara me empurrou, véi Eu não acredito Ah, bom Achei que eu ia estar Atrás daquele negócio lá O cara me empurrou Certeza que é o Scorpio Vini Gente que tá dançando aí, não Mano Mano Essa menina tá me empurrando, véi Bem feito Ia me atrapalhar Ah, não O último, galera Sofia Seja bem-vinda Galera Galera, vamos bater 200 likes aí, galerinha O último, galera O último O último Sai da frente Nossa, menina Parece que só tá andando, véi Eu tô aqui me matando Galera, cês tão me atrapalhando, véi Cês tão me atrapalhando Já tenho dificuldade Olha aí Quai morri Não empurra, hein Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Sai daí, galera Sai Olha Sai, sai Sai da ponta Cara, se eu morrer Olha Sai daí Deixa eu passar, gente Pelo amor de Deus Sai daí, gente Pelo amor de Deus Se eu morrer aqui Eu vou matar vocês Vou pegar o checkpoint Sai daí Deixa eu pegar o checkpoint aqui Ó Pelo shift que é mais fácil Que que é isso aí? Shift? Que tem o shift? Que é esse shift? Ah, entendi Acho que eu entendi Que que é isso Nice Sweet Pelei A outra de novo Que é negócio, véi Desliga esse computador Agora Um Dois Dois Galerinha que vai chegando aí Olha aquele cara lá Como que ele tá fazendo Lá em cima Vou fazer isso também Vou fazer isso também Mano, o cara O cara me empurrou Não empurra não A escorpião A escorpião é minha fila da fruta Uhul Galera que tá chegando aí Olha, não esquece o like Não esquece o like Pietro zerou Oi Prix Seja bem-vindo Tudo bem Fazer o que, né? Gente, eu sou péssimo em parkour É complicado quem é péssimo em parkour Nossa, mano Caiu um buraco aqui Nem viu Tinha buraco aqui Deixa eu fazer como o moleque falou ali Mano, vocês vão acabar Vai passar pra frente Olha aí, ó Falei, ó E a gata Seja bem-vinda Galera Vamos bater 200 likes, galerinha Isso, Isabel Essa burra E a câmera Vai daí Mano, um cara fica na beirada Eu acho que é só pra mim Não passar Porque não é possível Olha lá Sim, Milk Lembro sim Ela vem aí Ela é moderadora A pequena Ela vem aí De vez em quando Ontem ela veio Hoje ela veio Olha lá, ó É o Rodri BR Ele fica lá Ele fica lá naquela ponta E não deixa a gente passar, ó Nem ferrando O que, Milk? Mano, por que que dá dois pulos, véi? Era um pulo só O povo sobe Desce Eu tô aqui ainda O povo vai Já tá lá na frente Já tá zerando Zerando de novo E eu tô aqui ainda Tentando essa bosta Galera Vamos bater 200 likes O povo fica aqui O povo fica aqui só pra mentirassar Pode Sai daí que eu vou tentar pular aí Vai Mano, os caras querem me empurrar, mano Tenho certeza disso Um dois pra me derrubar Que aí é difícil Olha aí, ó Se tocar o vento Se tocar o vento Ah, não Ah, não Acho que ali é o fim já Não, não vou mais Deixa eu ver Lá é o fim Lá é o fim já Isso Obrigado Poupou um tempo Não, não, não Não, não Não Ai, meu Deus O cara aí faz de propósito Ai, que ódio Desisto 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 Sai daí, ó Fila da fruta O cara aqui Vem mais rápido que eu Me atrapalhar Cai Quase Cai de novo Não, não, não Não Faz isso não, galera Por favor Ai, meu Deus Como é que eu sovo Lá em cima Glória Gente, não tem nenhum botão aqui Depois eu vou ter que passar Tudo aquilo de novo Ai, um botão aqui Tá bem Pronto Ai Ai, não Ai, esse negócio aqui É osso Elias, seja bem-vindo Galera, vamos bater 200 likes Ó, Elias acabou de chegar agora Deixa o likezinho aí, Elias Mano, eu morri no último Tá na frente Meu nome é Quick 07, tá bom? Que bom, Elias Tudo é mesmo Ó, não sai da frente Vai Ai, relay de novo Tá bom Jarderson Seja bem-vindo Tudo bem? Galera, vamos bater 200 likes Não Não, não Eu não fiz isso, galera Eu não fiz isso Nossa, agora Agora Eu fui parkour agora, hein Galera, vamos bater 200 likes Aqui, ó O Jarderson que chegou agora Deixa o likezinho aí, Jarderson Elias Nossa, a cabeça foi lá embaixo Tino, já já eu explico, tá bom? Pera aí Vai, mano Pula lá Ah, você é burro Ah, não Bell parkour Olha o tanto que tem que ir Ah, mano Achei que você ia me carregar Sai da frente Nossa Que monte de pedaço de corpo aqui Gostei Oi, Bills Seja bem-vindo Ô, Pietro Ai, o cara me levou lá pra Largo Ô, Pietro Você não tem dó, né? Você não deixou eu montar na sua cabeça Pra poder me levar E você foi Olha lá Mano, para de me jogar ali Eu já explico do Robux Galera, espera um pouquinho, tá bom? Tem o Paypal aí, JC Mano, o cara me jogou de novo Tem o Paypal aí na Na descrição Galera, vamos bater 200 likes A galerinha não deixou like Galera, vamos deixar likezão aí, galera Ô, merda Mesmo Tá com um shift O cara ensina Não Não, vocês estão vendo O que ele tá fazendo, né? Vocês estão vendo Ainda bem que eu tirei Senão ele não vai apagar de novo Não Eu fui olhar o chat que o cara me jogou Joga lá embaixo Meu Deus do céu Celei Você ia me jogar lá, né? Vai da frente Vai daí Bem feito Nossa, são 14 horas mesmo Olha, quase ele me levou lá Quase Pois é A hora passa tão rápido, né? Vamos treinar de jogo Galera, deixa eu salvar Esse jogo aqui É legalzinho Mas é pra quem é bom em parkour Eu já sou péssima Então Você tá bom? Mano, eu não consigo escapar de um tsunami Deixa eu ver aqui Se tem alguma Vou morrer Já 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 era Olha lá, já veio Já era Corri Putz, mano Não dá tempo pra nada Oi, Billy É só uma Aguinha Essa aguinha Acaba matando nós Deixa eu ver aqui Eu subi lens Faz Não tem como pular lá Galera, como é que corre? Tem como correr aqui o negócio? Vai vir um tsunami Vai matar É tudo Olha, mano Os caras rapidinho Como é que corre, velho? O cara corre muito rápido O que é que é a lerdeza dela? Tá vindo, ó Morrer Morrer Ué, morri no alto? Vamos ver se eu consigo ir rápido lá Vai, vai que ela tá vindo Vai rápido, menina Corre Vai lá Vai, vai que ela tá vindo Sobe Ai, minha fia Ai, minha fia Não, cai Quase caiu, mano Ai, minha fia Ai, caiu Já era Fica até esperando aqui morrer O nome do grupo O nome do grupo é Quick Gamers Tá no meu perfil Morrer Mano, não tem como escapar Olha aqui Mudou tudo Morreu todo mundo Alô, Billy Alô, Billy Galera que tá chegando aí, ó Bora deixar aquele like Tá bom? Ai, que inferno, mano Embaixo Já era Ah, era Galera, vamos bater cento e... Cento e... Deu duzentos likes Ah, ele escondeu Segura a shift Você vai mais rápido Ah, é, Lua? Agora que... Se bem que alguém veio falar, né? Porque ninguém falou nada pra mim Shift Cadê o shift? Não, o shift meu só faz isso aqui, ó Segura a shift Não, meu shift não corre Será que não é contra? Out Aí não Não é shift não Galera, vamos bater duzentos likes Falta vinte likezinhos pra duzentos Vamos, meus lindos, bater Quase eu morri Quase pulei Ah, mano Eu tenho que pular lá Olha lá como o cara Pula tão facinho, véi Como que eu não consigo Pular lá O cara pula tão facinho Já era, morri Vamos jogar outro Galerinha, cansei desse Deixem-se Ação O que eu não sou a vó Ação O que eu não sou a vó